Desde criança eu sempre frequentei a FEDAV. A minha mãe foi uma das primeiras funcionárias aqui da instituição e nós sempre estávamos aqui. Na FEDAV, na época quando eu era criança, tinha escolinha de arte, tinha escola de inglês. Então eu fazia escolinha de arte, ia na aula de inglês, que era o FISC Children. Eu fazia aula de balé e nós sempre apresentávamos aqui no auditório. Então foi uma infância muito boa, porque nós sempre estávamos os corredores da FEDAV. E quando eu dançava balé, eu dançava na parte da manhã, à tarde eu fazia sempre uma mini apresentação. Chamava todos os funcionários, os professores, e eles vinham sempre me assistir. Então foi algo muito legal para a minha infância. Sempre estava nesses corredores. Estudava música também e a acústica nos corredores era muito boa. Então eu vinha treinar meu violino, ia treinar flauta. Imagina, o dia inteiro tocando uma criança de seis anos, tocando flauta nos corredores. Mas ninguém nunca reclamava. Achavam bonito, aplaudiam e perguntavam quando era a próxima apresentação. E na escadaria, indo para a biblioteca, tinha um vitrô muito bonito, que era da faculdade de administração de empresa, um vitrô amarelo, bem colorido. E aquilo sempre me chamou a atenção. Ele era um círculo e um Y ao contrário. E eu perguntava, nossa, o que significa isso? Ah, isso é o encontro dos rios que nós temos aqui atrás da Fedave. E eu sempre ia atrás aqui da Fedave, ia ver o rio. Eu sempre gostava muito desse rio, achava bonito, as árvores. Passou-se muitos anos depois. Ah, eu também fiz o segundo grau técnico aqui na Fedave, né? E depois fui embora de Rio do Sul em 98. Quando surgiu a oportunidade da logomarca para a universidade, eu disse, não, eu vou participar. Porque a minha vida inteira sempre foi aqui na Fedave. Então, nas minhas memórias de infância, eu tinha aquela imagem daquele logo que sempre me chamou a atenção. Então, começamos a pesquisar qual seria a imagem da universidade que representaria para a região. Então, como eu sempre gostei desse rio aqui atrás, eu pensei, bom, é o encontro dos rios, né? O encontro de dois rios. O rio Itajaí do Oeste, então eu representei na cor escura, o azul escuro, com a junção do rio Itajaí do Sul, que é ao azul claro. E o encontro desses rios veio na minha imagem, a letra 1 da universidade, que está em constante movimento, que dá a ideia de força, de elevação, que é o que a universidade representa para o desenvolvimento da região aqui do Rio do Sul. E foi assim que surgiu essa ideia. Eu desejo para a universidade, a Unidave, muito sucesso, muitas alegrias, muitas realizações, e que todos esses alunos tenham muito sucesso aqui, para a universidade, que é tão importante para a região. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto